Exatamente, como você bem disse, as equipes do Graer no dia de ontem estouraram um laboratório de cocaína, cujo valor avaliado passa dos 300 mil reais. Tudo se iniciou durante uma abordagem, após diversas denúncias de que um casal estaria traficando em um veículo branco, ali na proximidade do Jardim das Esmeraldas, quando as equipes intensificaram o patrulhamento e avistaram esse veículo justamente com o casal, com as características que haviam sido repassadas. Dessa forma, após a abordagem, o casal possuía cerca de 5 quilos de cocaína no interior de seu veículo e após entrevista, eles relataram que em um apartamento no setor Faisalville, eles haviam um laboratório de refínio de drogas e posteriormente, após franqueada a entrada, as equipes realizaram a prisão de diversos insumos, diversos quilos de cocaína, prensa hidráulica, inclusive os veículos que eram utilizados para o translado da droga. Tenente, só, esse laboratório funcionava num apartamento de um prédio residencial? Exatamente. Ele era dentro de um prédio e os indivíduos, eles alugavam esse apartamento justamente no intuito de fazer desse apartamento um laboratório de drogas. Ou seja, eles se passavam por cidadãos de bem, alugavam o condomínio em um lugar relativamente nobre, pagavam o condomínio normalmente, pagavam o aluguel normalmente, no entanto, eles utilizavam desse subterfúgio para realizar o refínio de cocaína. Agora, era um apartamento que tinha estrutura de uma residência normal ou foi montado, na opinião do senhor, exclusivamente para o refínio de drogas? Em um dos cômodos, eles o adaptaram para ser justamente apenas para o refínio de cocaína. Agora, essa droga que estava no carro já estava refinada ou ainda era pasta base? Na verdade, dentro do apartamento, na garagem, havia outro veículo somente com a droga já pronta para venda. Eles nos relataram que eles já haviam acondicionado essa droga para transportar. Agora, no apartamento e no primeiro veículo abordado, era a pasta base pura da cocaína. Olha, para você ver, gente, então um laboratório de refino de cocaína funcionava num apartamento residencial na região do Faisalville. Seria uma forma de até mesmo não chamar a atenção da polícia montar um laboratório num lugar desse, tenente? Exatamente. É um subterfúgio que os indivíduos tentaram utilizar. No entanto, mais uma vez, a polícia militar não deixa esse tipo de crime coexistir. Agora, aquelas inscrições dos pacotes HB20 ali, era uma espécie de marca da droga? Exatamente. Seria o logotipo da droga que eles têm como marca, com a droga que eles vendem e que se utilizam desse HB20 aí como da qualidade da droga.